No próximo episódio de Persona 5 Eu pensei que eu deveria de fato fazer um serviço de limpeza hoje Para agradecer Quer dizer, eu tô te pagando, né? Desde sempre Faz tempo Apenas a prece, sim, faça o que eu disse Mas, tudo mudou quando eu me juntei aos Fatal Tips Se não fizermos algo quanto a Futaba Medes iria destruir a nossa reputação Mais importante, poderemos provavelmente acabar presos Eu aceito muito dizer isso Mas isso não me traz muito conforto Então vai se fuder, Makoto